Sob a regência de mestre riquinho, vem chegando a união da ilha do governador Alô família azul, vermelho e branco, minha comunidade Se ainda não pintou vai pintar agora, tá pintando o clima A minha ilha é ouro e prata, tem o bronze da mulata Canta meu rio, em vez de prosa, com a cidade ainda mais maravilhosa A minha ilha é ouro e prata, tem o bronze da mulata Canta meu rio, em vez de prosa, com a cidade ainda mais maravilhosa Uma história, uma história vou contar, tem lendas, mitos e magias Era uma ilha, onde um povo valente vivia E o grande império conquistou, virou cidade das realezas Homem unido e seus heróis, pega as armas de da voz E o santo guerreiro, e os bravos, vamos lutar, grutar fronteiras Com sua fé, estampada na bandeira, tudo me parece ser real Vou dar um cheque mate nesse carnaval, ser ou não ser Eis a questão, tem choro e riso nesse palco de ilusão Diz de novo, diz de novo! Tudo me parece ser real Vou dar um cheque mate nesse carnaval, ser ou não ser Eis a questão, tem choro e riso nesse palco de ilusão Vão dominar Vão dominar O mar e grandes tesouros, guiado pelos olhos da ciência Lindos contos vão brotar Tem luzes na terra, tem paz e amor A bola no pé, o inglês inventou Ebrou, virou nossa paixão Eu brindo com chá, a nossa união Na minha terra, tem reino da bolia Onde mora a alegria, pode aterrissar É a vitória, um aumento divinal A seda chama pela paz universal A minha ilha é ouro, é prata Tem o bronze da muata Canta meu vinho, canta meu vinho Em versiprosa, com a cidade ainda mais maravilhosa Uma história, uma história vou contar Tem lendas, mitos e magias Era uma ilha, era uma ilha Onde o povo valente vivia O grande império, meu grande império conquistou Virou cidade Teteu, estamos chegando aonde, Teteu? Chegando no Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha Governador Com um pato histórico, Reinaldo É mesmo, Teteu, o que acontece de bom aí? Para a cidade aí, em primeira mão, Teteu Para quem curte o TVC, o canal 6 comunitário Hoje nós vamos registrar a inauguração da quadra da Escola de Samba União da Ilha Governador Uma espera muito grande que hoje vai acontecer Dia 18 de 12 de 2011 É mesmo, mas assim, diz que promessa é assim Coisa de político, nunca acontece, mas essa promessa aconteceu, né? Foi verdade, verdade, aconteceu Fato real, tanto que nós vamos registrar aqui agora O presidente Ney com a sua diretoria, ele de Chama Falcão O Márcio André, toda a direção da ilha Fizeram um trabalho maravilhoso E hoje nós vamos conhecer esse trabalho aí Quem vai estar aí? A rainha? Vai estar muita gente E entre essa muita gente, Reinaldo Vai estar com a gente, o Joaquim Isso O Joaquim foi um dos responsáveis pela obra No toque final, o Joaquim estava apresentando Nada melhor do que a gente falar Quantos dias de trabalho aí, Joaquim? Ah, só um ano e dois meses 14 meses de obra Mas chegamos à realidade hoje Foi só bebê borá O Joaquim fala pro TV comunitário Como é que você se sentiu? As outras obras A sua empreitada de obra Pelo Rio de Janeiro, por onde você trabalha Você já teve um compromisso tão importante como esse da ilha? Na verdade, eu não trabalho muito no cenário de obra Mas eu, com o Adepto do Ninho da Ilha E o Pátio já ajudando o Ninho na direção aí Se dedicou ao máximo aí pra ele levar essa obra aí E é o que vai ficar na história da ilha Vai ficar na história E é o constante que você pensou que ele ia estar perto de hoje, dia 18 O prefeito está aqui inaugurando Eu achava que não Eu achava que talvez lá só no dia 20 de janeiro Eu achava que fosse de São Sebastião, mas do Eduardo de Paes Que é um amigo nosso Fez questão que fosse hoje E é hoje mesmo É isso aí É isso aí Então vamos lá dentro, Joaquim, pra gente registrar aí Nós estamos vendo que você está dando um retoque Colocando a câmera ali Esquecer aqui, esquecer aqui, estou levando lá pra dentro Valeu Joaquim, obrigado, TVC Um abraço, sucesso pra todo mundo aí Vamos lá dentro Como eu tinha dito lá fora Hoje é uma data histórica pra todos os insulanos Principalmente com esse homem aqui O presidente Ney Chegou aqui com um jeitinho como não queria nada Vindo da Vila da Penha pra cá Vem chegando, chegando Se instalou aqui na ilha E hoje é um líder Hoje é o nosso presidente Que fez o que muita gente queria fazer O presidente Ney Pra gente Obrigado a essa estrada de vocês aqui Espero que essa seja a primeira de um De vários, né? É verdade Eu acompanho todo o meu processo de direção Minha posse, enfim O meu governo de trabalho E as palavras bondosas Dizendo o Brasil do PT Só aumentem muito a nossa responsabilidade Obrigado, TVC Como é que é ser campeão? Eu espero sentir esse gostinho Daqui a pouco Não quero ficar muito tempo sem esse gostinho, não Vem aí Vem falando das Olimpíadas União da Ilha de Onírio Acorde aí, Vena de Onírio Aguarde É, o PT Unido Vamos lá Vamos tentar subir o degrau mais alto do sul Vamos registrar da porta Dessa festa histórica Valeu Como é que é a gente? É, Reinaldo Estamos com a rainha, Reinaldo A rainha A rainha, Reinaldo Essa rainha Que é desde criança e sulana É nascida e criada E esse ano De 2012 Mais uma vez Ela vem reinando À frente da bateria de Merck Riqui E hoje Ela participou nessa festa Fora de série Nossa rainha Bruna Bruna E aí, como é que você está se sentindo Nesse dia de hoje Assim de festa? Estou muito feliz Porque é como se Quando você está muito cansado De um trabalho Você quer o que? A sua casa E hoje a gente está retornando A nossa casa E aqui é o nosso lugar Nossa família A gente estiver aqui Estava sentindo falta De estar Na União da Ilha Estava sentindo a obra Quero agradecer A apresentação de vocês Aqui no canal O Sistema Política Espero que vocês gostem E assim Alguém especial hoje Que poderia ser homenageado Prefeito Presidente Quem você fala Com certeza O prefeito Eduardo Caes Que pode proporcionar isso Para a nossa escola E o presidente de lei Onde que ele está sendo Nosso presidente de lei O presidente também Mas não nem futuramente Tem que fazer um curso Em homenagem a ele Aqui na escola do meio Que é o presidente Que deu o título Para a União da Ilha E é o presidente Que deu outra cara Na escola Como uma escola profissional Está vendo, Reinaldo? Ela está cobrando um curso Aqui com o presidente de lei Atenção aí dos miscelanos Olha o curso do presidente Obrigado 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 o Carnaval, o Bocionari é o enredo da multidade para 2019, o Carnaval e o Sorari, cheio do Luzaga. Vamos com quem aí, entendeu? Canal 6, Canal 6 da NET, registrando a inauguração da Casa União da Ilha, um casal de Versalho e Porta Bandeira, sem dúvida, um casal que vai dar muito o que falar no Carnaval, meu querido Ronaldinho, e aí querida Verões, fala pra gente aí que essa festa é bonita, a expectativa é muito grande, e esse ano nós estamos vendo que a Ilha está tudo, o vento está tocando a favor, com a inauguração de uma bela quadra, a Ilha do Saco, belo enredo, belo samba, e a equipe que a Ilha está formando é uma equipe competente, eu tenho certeza que iremos fazer um belo Carnaval. E aí, Verões, mais uma vez, com o seu público judicial, mais uma vez com o Renalzinho, relembrando o tempo do tempo, e sua expectativa, fala pra gente, o Renalzinho da NET, a sua expectativa é o Carnaval de uma aventura. É uma aventura tão grande, foi tão boa, e eu acredito que nesse ano, ficou um mundo pra brilhar, e a quadra vem como presidente, ele está com a unidade humana, nós já estamos com o nosso barracão, que é aqui. A Ilha é como a pênis, que é na cidade de Minas, a gente já está pronta, com o tempo hábil, garra, com força, com alegria, com aquele querido, sabe, ligado na garganta, pra soltar, com o São João João. Legal, eu sou suspeito em falar, eu sou fã do casal, tive um trabalho com ele uns anos atrás, logo no início da carreira dela, e eu sou suspeito em falar, mas quem vier na avenida vai ver uma grande dança, um grande espetáculo desse casal aqui, Ronaldinho e Verões. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado a todos, que parabéns a Ilha do Comerador, a pressão passa o Beliz, o Carnaval, e esse cenário faz, está chegando aí daqui a pouco a gente vai inaugurar essa obra Beliz, quando a Rio, parabéns. Ninguém acreditava, ninguém acreditava. Aprevidamos no 4 de janeiro, no dia 20 de janeiro, o que o prefeito se entendeu e eu honrou, uma palavra que hoje, entre os dois é inaugurada e está inaugurando. Prefeito, mais uma vez, honrou que sou muito bonito. É isso aí. Eu tava ali do lado de fora, agora você não ouve nada, aqui dentro é só pergunta. Obrigado. Valeu. Reinaldo, estamos com o nosso deputado Chiquinho da Mangueira, o homem ligado ao São Carnaval Carioca. Todo mundo comenta muito sobre a pessoa do Chiquinho, como a facilidade que ele tem de ter nascido em Vila Isabel, ser mangueirense e reinar em todo o Carnaval Carioca, juntando a toda a escola. Chiquinho, fala pra gente, Canal 6 da Névia. Agradecer ao Canal 6 da Névia. Desejar toda a sorte do bolo a você. Ah, ótimo. E qual é a receita pra ser campeão? A receita pra ser campeão é fazer um belo Carnaval. Não tem outra. Essa receita todos fazem. Tem que saber qual é o bolo que fica mais gostoso. Então hoje o Carnaval tá muito nivelado em cima. Tá muito disputado. Não vai decidir lá na Avenida. Porque é uma marca da Liesa. A Liesa organizou, moralizou e engrandeceu o Carnaval do Rio de Janeiro. Tá bom. Chiquinho, só perguntei. Chiquinho, você que vinha aqui na quadra em Siga, eu sei que você esteve aqui na obra, também visitando a obra. É inacreditável. Ninguém acreditava. O prefeito dizendo que a Liesa é 18, 18, e hoje é 18, 18. Ninguém acreditava que essa obra de 14 meses tenha saído de tão pouco tempo. Foi realmente depoado. O prefeito, mais uma vez, me dê sua palavra. O prefeito é um cara que gosta do Carnaval. Então ele tem um compromisso com as escolas de samba. E ele vem cumprindo esse compromisso. E é de investir no Carnaval. E ajudar as escolas. E reformar as quadras. Eu acho que isso por uma cidade de Rio de Janeiro é muito bom. O Carnaval é muito bom. E com a população que mora aqui na ilha, vai ter uma grande casa de espetáculo, que é a quadra da União da Ilha. Foi legal. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Chiquinho. E aí, prefeito. 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 Música 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 vocês, nós hoje estaríamos deniciando esse momento maravilhoso. Visando sempre melhorar a melhorar. Com a ajuda de Deus, com a ajuda da minha mãe na senhora de Fátima, de todo o segmento da escola, do Torteiro até mim, sem exceção, principalmente ao senhor prefeito, Eduardo Paes. Se não fosse o senhor, hoje não teria hoje esse patrimônio. Eu, em uma data muito recente, disse ao senhor, prefeito, se eu fosse o senhor, eu não iria à inauguração da ida. Porra, nem tá maluco? Sabe o que vai acontecer? Prefeito, já tem alguns presidentes ali. Todos eles disseram, porra, vou esperar o prefeito chegar, eu quero uma quadra igualzinho. Então, o prefeito é do samba, todos sabem da sua adoração pelo samba, tá fazendo aí, aumentando essa puca aí. Se não fosse a intervenção dele, nós não teríamos o barracão a tempo de confeccionar os nossos carros. Não tô aqui rasgando seda, porque ele sabe que na outra eleição, quando todos davam com certo a vitória de um outro candidato, nós sempre, não é o irmão, a vitória de um outro candidato, não é o senhor. Então, prefeito, não dá pra falar, mas não dá. Obrigado a Deus, a vocês, obrigado a minha família, obrigado a todo mundo. Vamos deixar o prefeito do que o senhor está aqui. Hoje, três vereadores, aqui o vereador Jair Verado, vereadora Tânia Bastos, vereadora Vera Lins, vai embora não, fica aqui, caramba. Não, fica aqui. Vereador Samir Jorge, está aqui a deputada Graça Pereira, deputado Chiquinho, deputado Pedro Paulo, está aqui o Zé Moraes, tribunal de contas do município, está aqui, Olê, você quer ficar do meu lado, por favor, se não, vamos andar de montar, Está aqui o nosso querido presidente da SEDAI, os dois cidadãos insulanos mais ilustres que eu conheço, Wagner Vitor, Zé Moraes, está aqui o nosso subprefeito, o Vitor, está aqui o pessoal da Secretaria de Obras, representado aqui pelo presidente da reunião, Armando, uma salva de palmas, eles oferecem mais que ninguém que tocaram com essa obra com muito carinho, enfim, está aqui o nosso Reimomo, com a sua nova rainha e a sua primeira princesa, só no Rio de Janeiro tem um Reimomo, tem duas, uma rainha, uma princesa, a salva de palmas com o Reimomo, está iniciando seus trabalhos, está aqui o governador Guaraná também, deputado Dionísio Lins, presidente da RioTur, secretário de turismo Antônio Pedro, queria cumprimentar os trabalhadores que ralaram aí na obra para terminar. Eu vou só dar uma mensagem aqui, eu me lembro, a União da Ilha, ela tem uma marca muito especial, ela é conhecida pela sua alegria e pela sua irreverência, sempre fez e sempre faz belos carnavais com essa marca, não há uma pessoa na avenida que fique parada ou sentada ou que não vibre muito quando a União da Ilha está na avenida. Mas eu sempre achei essas coisas que a gente vai passando, essas mensagens ou essas imagens, elas vão ficando na cabeça da gente e nem sempre elas condizem com a verdade. Eu me lembro no ano passado, faltando, sei lá, um mês para o carnaval, quando aconteceu aquela tragédia na cidade do Samba e a União da Ilha teve, literalmente, eu quero afirmar isso aqui, teve toda a sua produção do carnaval e eu tinha estado lá duas semanas antes e tinha visto o adiantado do trabalho da União da Ilha, que naquele momento não estava igual o Obrigado Nossa Madrinha Portela, estava bem adiantado a União da Ilha, quase tudo pronto e tudo foi queimado. Eu me lembro do desespero do Ney da angústia do Ney, a prefeitura ajudou, mas o que segurou aquele carnaval, não tenho dúvida nenhuma, esse carnaval do ano da União da Ilha e essa dúvida se eu tinha, eu vi quando uma semana depois teve lá na Portuguesa o ensaio da União da Ilha e eu cheguei lá e eu vi, nunca tinha visto o ensaio, não é que eu gosto de ensaio de escola de samba, nunca tinha visto o ensaio tão cheio, tão organizado, com tanta vibração e com tanta energia. eu não tenho dúvida de novo que esse lugar aqui que é uma obra bonita, que é uma estrutura de fato invejável para as outras escolas, mas isso aqui só serve se tiver uma coisa que vocês têm de sombra, que é a alma, que é a raça, que é a amor, que é a paixão, que é a vibração, e que é a vibração, por essa festa tão fantástica que é o Carnaval Carioca. eu quero afirmar e reafirmar aqui, não há nada mais importante nessa cidade para agotar as pessoas, para trazer a alma desse povo, dessa gente tão fantástica, que é o povo da cidade do Rio de Janeiro, e aliás, eu tenho dito isso, se vocês quiserem pensar no homem feliz, podem pensar em mim, que ninguém tem tanto orgulho, eu tenho muito orgulho de ser prefeito dessa cidade, cuidar dessa cidade, trabalhar de domingo a domingo, 20 horas por dia, é verdade, às vezes eu vou para Brasília, enquanto lá com a Dilma antes do Lula, aqueles governadores, todos aqueles prefeitos olham para a cara deles, falam assim, deve tudo morrer de inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio de Janeiro, eles não são, eu cuido dessa gente, dessa cidade fantástica, mas não tem nada, Ney, mais importante para retratar uma obrigação da Carioca para juntar as pessoas da nossa cidade e guias de escola de samba. Então é uma obrigação sim do poder público da prefeitura, enquanto eu sou prefeito dessa cidade, as agremiações das escolas de samba podem saber que elas vão ter apoio, vão ter respaldo para continuar fazendo essa que é uma festa popular do mundo que é a Carapá Carioca. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a mim aí, que esses traços e muitas histórias e muita alegria. Mas é o seguinte, oito. Eu hoje vou tomar um corre, não me socorre, eu vou pedir. Nessa noite, barra e barra, beber a vida, eu sempre pico. Eu vou tomar um corre, não me socorre, deixa o povo, deixa o povo pra frente, deixa o povo pra frente. E aí, eu vou pedir. Amém. 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 Cada um de vocês que está aqui tem Deus no coração acima de tudo. Amém. 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 Rebote oito anos e você eu chorei Minha, minha ilha, unida ilha, minha filha, minha escola, meu amor Vocês agora, vocês agora, vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso é o perfeito, vai viver Rebote o país, olha a ilha, 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 vamos lá Vou ver, vou ver, vou ver a lume é final a lume é final a lume é final o sábado o sábado o sábado o sábado O que eu vou contar? Bem, dois mil e dois dias Era a lua varia Quando o povo da noite vivia Vida de querem conquistar Viracidade da grandeza Por meio milo e seus heróis Peguei os alfantes ao ponte E o seu guerreiro Voltamos pelo lugar Os alfanteiros vão sofrer E o seu guerreiro Não saie E aí O seu guerreiro Não saia Passar Mais uma delícia É moi Não saia Vá no mar! Brilhante os sonhos Viados pelo solo da ciência Línguos quando vão beber Pelo do cinema Um bicho, um bicho faz amor São lindos, marcos negros, samba por Fala que é bom! Caminha, pia! Futebol brasileiro É bom! É a vitória! É bom! Câmbio dela! Segura! A vitória do meu filtrato O Inkubus e P mooi Eu quero que há guerras Eu quero que há guerras DSCI各ia-lhe-games A vitória do meu filtrato O Inkubus e P arada Eu quero que há guerras Vamos criar guerras Eu quero que há guerras E agora é maravilhosa! Viva! Boa, boa! Boa, boa! Olha que eu disse ao meu! O que eu ia? Que lhe ia o povo de alegria Dessa fria Por que não deram um acidente? Que lhe ia o povo de alegria Se você deram um acidente O gigante maluco E diga o pé pro povo! O gigante maluco Que lhe ia o povo? E diga o pé pro povo! Esse gotecioso Ver bá, boa! E diga o pé pro povo! O gigante maluco E diga o pé sobe o carinho Esse gotecioso A bateria onde eu te coloquei Foi a fantasia, fui a luta Venci a cada dos anjos Fiquei uma macia, eu amo os jogadores Felizos se perderam pela história Enfim, foi vencido inteiro Me calou o ar, no fim Na casa, eu esqueci, eu deixei o favor O tempo ficou Chegando, chegando Olha a ilha, fiei Olha a ilha, fiei Olha a ilha, olha a ilha, olha a ilha Olha a ilha, olha a ilha Olha a ilha, fiei Já está chegando a bateria do meu xuriquinho Já se preparando, rapaziada Você e vocês? Olha o que eu disse, meu tio Que show, cara Só me deu certo Olha a ilha, olha a ilha, olha a ilha Olha a ilha, olha a ilha, olha a ilha hi E aí